Oi gente, estou indo aqui para a Sintra, vou resolver algumas coisas lá na segurança social e a Ana Clara está indo para a escola. E a Ana Clara vai para a escola, só que eu vou pegar o comboio aqui na estação, porque eu gostei ela também. Né Ana Clara? Ela já está em cima do horário, o Rodrigo ficou em casa com o pai, que deu jantar de foga e eu vou resolver algo lá na segurança social e vou levar vocês junto comigo. E agora Clarinha, eu vou perguntar a Aline, eu não sei qual é. Tchau, Alex está aqui também e abençoe. Tchau Alex e eu vou subir aqui gente na estação para saber onde é que eu vou pegar, ou seja, eu não sei, provavelmente qualquer um que seja a Sintra, mas eu não sei em qual estação eu vou exatamente descer para ir lá na segurança social de lá. Eu fui daqui de Sintra, mas é uma que fica perto dos castelos. E essa fica lá em outra localidade. E agora eu vou subir essa porta aqui para me informar diretamente na bilheteria qual eu pego. Olha o dia hoje, tá? Está em outro lado, está frio. E agora cheguei. Vou mostrar aqui para vocês um pouquinho. A estação daqui gente, é de pelos velas. Geralmente tem bastante pinches nas paredes. Gente, já retardei aqui o passe. Agora vou passar aqui. Passar. E vou agora procurar a linha 1 e 2. A linha 3 e 4. Então é aqui. Eu vou até Sintra. Final de Sintra. E lá eu vou pegar ou ao carro ou então pedir um Uber. Olha o sol aparecendo gente. Comprei uma passagem para ir de volta até Sintra. E quando chegar lá em Sintra, eu vou me informar se ficar perto ou se pegar o autocarro para depois ir para lá. Aqui gente, o Melesas vai passar de 13 e 39, mas não é esse. O que eu vou pegar vai ser esse aqui. Vai sair às 13 e 43. Quase em cima do horário que eu vou ter agendamento lá na Segurança Social. E essa estação daqui gente, é a estação do Queluz. Essa estação que mais tem é esses pinches nos muros. E aí E aí O que é isso? 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 É o que eu estou fazendo ali naquele Centro те que é o castelo Não tem gente É só as casas mesmo Então eu não ia acertar Agora vou pedir o bolo Gente! Acabei de chegar Só que eu não desci lá em frente em regra Porque eu vou buscar a Sofia Começou a chover E eu deixei meu carro aqui Então agora eu vou buscar ela Lá no ATL, porque ela já largou São quase 4 horas da tarde Ela sai Às 15h15 E fica no ATL Como tá chovendo E também Rodrigo está com minha esposa Que hoje ele tá de folga E ele vai sair pra resolver as coisas dele Vou buscar ela agora e quando eu pegar ela Vou explicar pra vocês o que foi que eu fui fazer na segurança social Gente, já vim buscar aqui Sofia E olha que vista linda que tem aqui Tem ela Mamãe vai buscar você hoje mais cedo Vamos É Vamos Gente, já peguei Sofia na escola Vou mostrar pra vocês aqui Olha Ela ali, ó, dormindo Então, gente, eu vou falar pra vocês o que eu fui fazer na segurança social Fui entregar A cópia, né Do segundo título de residência da Sofia Porque, gente, aqui em Portugal Quando a gente dá entrada no abono da criança, né, que vem com o número da segurança social Todo mês a criança recebe um valor X quando recebe E o que acontece? Quando o título de residência, ele está pra se vencer Um exemplo, eu vou receber agora dia 15 E quando for dia 10 E quando for dia 10, a residência está vencida Acaba o prazo Então, eu tenho que renovar o título de residência Então, o que acontece? A segurança social faz o apagamento do abono da criança do mês anterior Mas o mês que vai receber no mês seguinte é cancelado Então, quando você entra lá na segurança social direta Que coloca lá situação atual, né, do abono Aparece lá as informações E por acaso, o da Sofia, né, se venceu aqui, gente Dia 1º de outubro, né, do mês 10 Agora em 2022 Estamos em dezembro E o que acontece? Quando eu fui fazer a renovação da minha residência Em setembro Não estava disponível pra fazer a renovação da Sofia A do Sofia se venceu o mês seguinte Que foi feita a renovação da residência, né, online E aí o CEF não tinha abrido o portal lá pra renovar Então, eu tive que aguardar Quando chegou o mês que se venceu o cartão dela Eu liguei novamente pro CEF Eles falaram que eu aguardasse Que iria abrir no sistema, né, no portal E aí abriu realmente Eu renovei em outubro, né A residência da Sofia O CEF abriu vaga logo no início do mês Eu renovei E com 15 dias o novo cartão dela chegou Veio a mesma cor Paguei uma taxa de 50 euros e alguns cêntimos Porque eu não me lembro os cêntimos, gente Mas foi 50 euros o cartão Então chegou diretamente em casa Chegou uma cartinha onde eu fui nos correios E fiz a retirada do cartão dela Então quando chegou Era para mim ter ligado pra Segurança Social E entregar a cópia pra atualizar o novo cartão dela E aí, gente, uma coisa ou outra Eu resolvendo O Rodrigo adoeceu Eu dei entrada com ele na urgência Ele ficou internado dois dias Entre outras coisas que aconteceram de saúde E aí eu não consegui fazer agendamento Nem fui lá entregar E nem fiz online Porque também tem a opção A opção de você também Enviar por e-mail online Só que isso demora muito pra eles verem Então, o mais indicado é a gente ir diretamente na Segurança Social E fazer a entrega E aí eu liguei ontem, segunda-feira E aí falaram pra mim Então eu liguei ontem, segunda-feira E teve uma vaga pra hoje Só que, gente, como vocês viram Eu andei muito longe daqui onde eu moro Pra mim ir de carro dirigindo Eu fui com o aplicativo Quando eu fui, como vocês viram aí Eu fui de comboio Desci lá em Sintra De lá eu peguei um bolt Cobri aqui o meu nome Não repara minha unha Porque eu tô precisando fazer manutenção Das minhas unhas em gel Mas olha só aqui, ó Eles dão esse documento aqui Comprovando, né Que foi entregue título de residência Do requerente com descendente Ana Sofia Que é a minha filha Que no caso foi o título de residência, né Da Sofia O segundo título de residência dela Então, o próximo mês Quando for sair o pagamento novamente Do abono, né De família que a Sofia recebe Já vai sair atualizado O novo título de residência dela E aí vai ter o período Do abono, né Enquanto ela receber Até a renovação novamente Desse novo título de residência Espero que vocês tenham entendido Pra vocês que são mamães ou papais Que tem o título de residência Do filho de vocês Que recebe abonos Que já sai o escalão Que tem o escalão tudo certinho Que estudam Vocês prestem muita atenção Na data que termina O título de residência Pra vocês pedir A renovação, né Se for ao lado já fazer Se for por ajudamento Agendar pra renovar Pra vocês atualizar Na segurança social Por quê? Quando passa da data Do vencimento do cartão A segurança social Ela corta o abono E só pode ser Novamente liberado Depois que a gente Apresenta o novo título de residência E só é feito isso, gente Quando o cartão Tá pra se vencer, tá Um exemplo O mês passado A pessoa vai receber esse mês Só que o próximo mês Se não atualizar o cartão Não recebe Então é isso, gente Espero que vocês tenham gostado Aqui desse vídeo Beijos E até o próximo vídeo Tchau Tchau